Além do horizonte azul Eu fico olhando o dor do sol Que aumenta mais minha vontade De regressar a minha terra E nunca mais sentir saudade Sol vermelho, julho Sol vermelho, julho Sol vermelho Eu sei que o sol vermelho vem Trazer pra mim algum recado Das coisas que eu deixei ficar Adormecidas no passado Olhando o sol vermelho lembro Das tardes tristes que passei Mas mesmo assim me dá saudade Dos amigos que deixei Sol vermelho, julho Sol vermelho, julho Sol vermelho Sol vermelho, julho E aí E aí E aí E aí Salve-me-te, salve-me-te, salve-me-te Salve-me-te, salve-me-te Salve-me-te, salve-me-te Salve-me-te, salve-me-te